Olá pessoal! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, eu estou bem, a minha casa, a minha família está bem e eu desejo que vocês também estejam bem. Pessoal, como vocês viram aí na capa do vídeo, a Vitória ganhou uma bicicleta simples, pessoal, e a Vitória tá tão feliz, mas tão feliz e agradecida. E agora, pessoal, vou ter que ir na casa da minha vizinha resolver algumas coisas que moram mais lá na frente, né? E a Vitória falou que quer ir comigo, mas ela quer ir de bicicleta, pessoal. O sol aqui tá quente, como vocês podem ver, ó, quente, quente, quente. Mas agora ela já passou o protetor solar e vai colocar, né, o chapéu na cabeça, eu falo que é chapéu porque é aquele de praia, vai colocar ele na cabeça pra ela tá indo de bicicleta, andando de bicicleta. E você, pessoal, que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o joinha, compartilhe e comenta. Pessoal, na verdade, a Vitória tinha uma bicicleta pequena, só que a Vitória cresceu, né, e a bicicleta já não serve mais pra ela. Aí o sonho dela era ter uma bicicleta maior, né, grande, que ela pudesse andar. E agora, pessoal, no dia do aniversário da Vitória, ela ganhou essa bicicleta, pessoal, a Vitória tá numa alegria, numa alegria, pessoal, tão grande, tão grande. Só vocês vendo mesmo a alegria que a Vitória tá. Só que eu tô um pouco preocupada porque a Vitória, como a bicicleta é um pouco grande, aí eu tenho medo dela não conseguir colocar o pé no chão e cair de bicicleta, né. O pai dela também falou, Vitória, toma bastante cuidado, bastante cuidado, porque é muito perigoso. E mesmo assim ela quer ir, né, e eu vou tentar filmar ela, aí eu vou tá mostrando pra vocês, né, a Vitória andando na bicicletinha dela aqui na comunidade. E aqui é bem gostoso, pessoal, de andar, porque aqui é uma comunidade onde nós mora, e a estrada aqui é bem boa mesmo, sabe? E eu espero que vocês gostem desse vídeo, pessoal, espero que vocês gostem, deixe bastante like. E o próximo vídeo, pessoal, vai ser eu, eu andando de bicicleta. Ai, pessoal, não vejo a hora. Ai, eu quero andar de bicicleta, eu quero filmar e mostrar pra vocês. Alguém me filmar, né, eu andando, pra eu me colocar aqui no canal, tá bom, pessoal? Na verdade, eu já sou acostumada, pessoal, porque na minha cidade lá, o que você mais vê também é bicicleta. E lá eu tinha bicicleta, só que quando eu vim pra cá, eu vendi ela pro meu irmão. Nem sei se ela existe mais, mas o dia que eu for lá na minha cidade, Itacarambi, né, Minas Gerais, quando eu for lá, pessoal, eu quero, é, tá fazendo um vídeo lá, né, eu andando de bicicleta lá nas ruas, aonde eu morava, o bairro que eu morava, eu quero mostrar tudo pra vocês lá da minha cidade, tá bom, pessoal? Já tem um vidinho aí que eu coloquei, né, mostrando um pouco da minha cidade, mas eu quero estar lá pra mim, tá mostrando pra vocês, vai ser um conteúdo muito legal, mas muito legal. Então, pessoal, se inscreva no canal, deixa o joinha, compartilha e vamos lá ver Vitória andando de bicicleta. Ela vai aproveitar, né, que eu tô indo ali resolver alguma coisa e ela vai de bicicleta. Então, vamos lá e torcer pra que ela não caia, né, pessoal, que é muito perigoso, mas eu creio que vai dar tudo certo. Então, vamos lá para o vídeo Vitória andando de bicicleta na comunidade, a bicicleta que ela ganhou de aniversário, né, que ela completou o ano e ela ganhou essa bicicleta e ela tá muito feliz. Ai, pessoal, vamos ali. Nós vamos ali na casa da mulher e Vitória já vai com a bicicletinha que ela ganhou. É só pra você ver, sol quente, pessoal, quente, quente, quente. Lá vai ela, ela já tá toda animada. Ela só não consegue parar com essa bicicleta dela, parar e tem que ajudar. Meu Deus. Vai, você acha que você dá conta? Cuidado, olha o carro. Olha pra cá. Ixi, a minha nem quis olhar. Vai devagarzinho. Devagarzinho, moça. Olha o buraco. Pra cá vai primeiro que eu. Meu Deus. Nossa, cedo de... Ela ainda é correndo, né, pessoal? Olha só. Isso aí, minha filha. Tem nada de andar de vaga, não. Alô. está chegando a conseguir para não oh Jesus quase você ia para o chão não mãe era ali você tem que descer o pé Vitória e frear vai Vitória com sua bicicletinha vai devagar vai devagar no meio da rua não pelo amor de Deus está gostando? está gostando? não, eu tenho vontade de andar nela lá na Natalina aonde está o carro aí Vitória essa é a Vitória isso já aprendi até a descer esqueci de trazer foi uma é ali desce já é hoje é você é ficar descida já olha só pessoal nós estamos indo embora lá vai a Vitória indo embora com a bicicletinha nós foi ali resolver umas coisinhas olha só eu vou esperar a tardezinha pessoal quando o sol estiver bem mais mais frio né não estiver muito quente aí eu vou eu vou trazer ela de novo para ela andar e aqui é bom tem lugar para ela andar bastante olha uma nuvem de sombra é sombrinha agora não voltou de novo cuidado ai que ventinho agora ventou ventinho maravilhoso agora é descida para precisar para dar cuidar do buraco uma coisa que eu eu admiro na Vitória pessoal tudo você dá para ela ela é tão simples ela é simples demais aprendeu a descer agora agora deve ser para subir o morro não o sol está quente eu estou sem coisa depois quando tiver o sol a tardezinha você anda novamente o sol está muito quente já anda até demais né andou descansou a Vitória é simples no meio toda ela é invocada com essa bicicleta Jesus da Glória quem dá conta dessa Vitória Jesus estou rindo porque ela está na alegria vocês nem imaginam deixar ela ficando no sol quente a hora todinha né Vitória então pessoal nós acabou de chegar aqui pessoal em casa como vocês vocês viram aí né a Vitória andando de bicicleta graças a Deus pessoal ela conseguiu colocar o pé no chão vocês viram aí né pessoal e ela está muito feliz ela queria pessoal ficar andando aí você vê o sol que está aqui eu falei para ela a tardezinha lá para umas cinco e pouca seis e pouca e daí tem para eu colocar um tênis de caminhada aí eu vou fazer caminhada né e ela vai andar de bicicleta aí assim dá certo mas aqui o sol está muito quente então eu vou esperar né a tardezinha aí nós vamos andar ela vai andar de bicicleta e eu vou fazer caminhada tá bom pessoal esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado a bicicleta pessoal foi ganhada então é bem simples mas a Vitória amou pensa uma pessoa agradecida é a Vitória porque é filha minha tudo que você dá para ela é agradecida demais demais e ela gostou muito da bicicleta é levinha ela amou ela falou nossa mãe mas é boa demais a bicicleta é levinha mãe nossa só você vem pessoal tá na alegria só falando dessa bicicleta é difícil até sonhar andando de bicicleta é só para vocês ver tanto a alegria que ela está com essa bicicleta então pessoal deixa aí seu like comenta compartilha tá bom deixa bastante like aí para fortalecer e diz aí o que você acha da bicicleta da Vitória é simples mas ela recebeu de coração a pessoa deu de coração e nós agradecemos de coração né por esse presente que a Vitória ganhou que é uma bicicleta deixa aí seu like comenta e compartilha e até o próximo vídeo tchau 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 Se inscreva no canal.